E aí meus questões e questões, aqui é o QuestBerry trazendo mais um vídeo aqui de Dragon Balls Novelcido Junto com o Victor Junto comigo? Ele sempre fala, junto comigo Não, mentira Eu Gente, agora as lutas vão ser aleatórios Então, vou começar Já comecei com o Frieza Dourado, né galera? Contra o... Foi o jogo que escolheu, galera Foi o jogo? Não fui eu Fala do tempo, porque é legal, porque é plano Igual a Minecraft, eu tô imitando a fala do último vídeo Quantos segundos tá de gravação? Tá uns 40? Tá... Como? Então eu vi, tu ouviu Mas eu só vi, mas eu vi quando tava um Então eu não vi, entendeu? Eu vi só um, mas deixa... Eu acho que eu já venci rapidinho, né? Quer ver? Cara, eu vou vencer se ele nem me tocar Tá? Se ele nem me bater Um minuto Já? What? What the hell? Eu não posso deixar ele me tocar, senão eu perco Daí eu pago um desafio Se eu perder Mentira, eu não... Eu não, que não! Não, grita Eu ganhei Ganhei o desafio Agora encerra o vídeo Mentira! Mentira, não encerra Pelo amor Gente, eu vou fazer a foca Nossa, que bosta É, não, pareceu mal Mas eu vi Agora é a vez do Victor Mostra o Victor Não vai com o Goku Black Super Saiyan Encerra em Rosé e tu luta contra o Gordo Tá? Isso aqui Tá bom, mas tu não vai mais escolher o Goku? Tá Eu também não vou mais... Com quem eu fui? Tu foi com aquele dourado lá Ai, ai, eu não posso... Ah não, é aleatório, é aleatório, é aleatório Não, fui só te mostrar É aleatório, triângulo É bom? Vai Vai O teu inimigo vai ser o Gordo Porque galera, ele é maluizinho Então bota o Gordo Junto com o moço Vai Vai Junto com o moço Vai Vai Galera O Gordo gravou por aqui, ó Ai, tá bom Mas galera Já mete o like nesse vídeo Porque eu vi que vocês pediram, né? Então, tá aqui Galera Se bater até sábado 5 mil inscritos Eu vou fazer uma série Sim E vocês vão ficar muito felizes Porque o meu canal vai bater 5 mil inscritos Menos os haters invejosos E vamos matar todo mundo 99% anjos Não Não, não para de gravar Não para Meu Deus, galera Quase que eu deixei pra parar de gravar Sério Que cagaço do céu Oh, cagaço do céu Céu O nome dele é céu Meu Deus Oh my God Quantos minutos tá, adivinha? 2 Não, tá 3 3 minutos e 15 segundos Agora 3 minutos e 15 segundos Agora bate nele Agride Meu Deus, tá rolando agressão, né? Ele tá te agredindo Eu sempre acho que eu tô batendo Por que tu não aperta aqueles dois? Tu pode usar teu ataque mais? Ah é Mas se tu quiser não precisa Mira 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 primeiro Gente, ele não sabe jogar Eu já mirei Não mirou não Agora Agora eu tô apertando os dois É, agora já foi Eu tô apertando os dois Dá pra usar o Kamehameha perfeito Que é o Kamehameha perfeito, né? Ô Vitor, fala mais que tu não fala pelos vídeos Ah, eu acho que eu sempre que eu tô batendo nele Tá, vai Agride ele Tu já tá morrendo pro gordo Gente Quer ver Quer ver que ele vai morrer pro gordo? Irmanta Gente Ele morreu no fácil do Naruto E eu venceram super difícil com Foi a primeira vez que eu joguei Não, foi a segunda Mira Agride nele Não, é que quando tu vai pra muito longe Que tu é uma anta Que tu fica caindo toda hora Meu Deus Não vai dar pra deixar um vídeo grande aqui com o Vitor Por quê? Agora eu tô apertando pra desmirar Eu vi Mira Não, eu perdi Não, mirou assim Eu vi Vamos lá Mira Mata ele de uma vez, por favor Cadê ele? Na tua frente Só que tá cego O Vitor tá apanhando pro gordo Ele quase chorou Quando apanhou pro... Não lembro quem Usa, aperta aqueles dois e o coelhado Vamos ver se aqui é Que tem dois Ah, aquele... Ah, ele já... Ó, esse aí Só que tu parou de mirar Mira Ah, não dá Dá sim A bateria tá fraca Não tá não, gente É mentira dele Ah, funciona Então bate nele Tu vai morrer Vai morrer E morreu Tá, meu Deus O céu É tu que não sabe jogar Eu venho se faço do inimigo mais forte Pelo amor Acabou o coração, Vitor E... Perdeu Não vai vencer Não vai vencer pelo menos Ah, vai O tempo já acabou Já... E o Vitor conseguiu apanhar pro gordo Vocês viram Agora é minha vez Tu venceu Tu venceu quem tá reclamando Venceu, mas não vence... Se deixasse, tu ia morrer É verdade Admita A minha luta vai ser a última Pra que eu não quero prolongar muito o vídeo, tá? Então vamos lá Com quem eu vou... Não, essa aqui eu posso escolher? Edição Eu posso escolher? Posso escolher, Edição? Não A Edição diz que sim Tá, vamos lá A Edição é o Vitor Tá bom É, só que não Não é vocês viram Mas ele não viu Porque é só Edição Tá, eu vou com quem? E dessa vez Tu não vai me dar Thundur for Watch Aquela vez ele Não vai dar não Ele deu um Thundur for Watch em mim Nem, né? Percebeu É, que bom, né? Tá, agora eu vou com O Sabe Quem? O Sabe Quem? Eu vou de gol com o GT Com o Rabinho Contra o... Meu Deus Ah, eu morri já Não tem como eu vencer essa, galera Me fala Ô Vitor, fala alguma coisa Que da última vez Tu quase não falou Ah, oi Tá, fala alguma coisa Quem tu acha que vai vencer? Não sei Fala alto Ah Eu ia colocar na edição Ah Tá, bota na edição também Ah Mas fala alguma coisa Tu vai perder Tu... Tu que falou É assim É assim que tu faz? Ó, galera Eu prefiro o CPU Do que o amigo Não... Não que o CPU Tá tu Porque eu sou obrigado A escolher tu Senão eu não vou pagar ele Tu nem paga mesmo É, mas eu deixo teu canal Eu adito os teus vídeos Eu apago tudo Do meu celular, né Aqui pra... Vou olhar super saiadinho Porque o celular não é meu É da minha mãe Cláudio Por que tu tá falando isso? A gente tá falando umas coisas Bem idiotas, né? Tu notou? A gente é bem retardadinho É, né? A gente é retardadinho É de nascença, né? É de sangue Se for tu Meu Deus, cara Sabe qual é o problema? Qual? É que a resposta pra burro Eu estou a dar Então cala sua boca Sua mula sem cabeça Mas eu não tô se mentindo em nada Não, também tu tá assim Ai, sua faca Vaca amarela Cagou na panela Que fala primeiro Come tudo a bosta dela E tu tá na mão do gravador Tu tá Tu tá Tu tá Tu tá Tu tá Tato bola Gente, tá gravando Bosta Tá gravando Tu bota o Tá? Gente, eu falei Tá porque Eu quero que ele Que se não der A gente vai tentar gravar de novo Né, Vitor? Né? Porque Eu não sei porque a gente tá falando isso Mas Eu tô apanhando aqui Pra um Pra um filho de uma mãe O Trunks Tu não tem mãe Tu é Tu é filho do Broly Filho do Broly Filho do Broly Não deixa eu te bater Deixa eu te bater Eu sou criança Eu posso bater Eu sou só uma criança Eu vou contar tudo pra minha mãe Tá me batendo Agora tu é o Kel Eu sou só uma criança Kel para meninas Kel Kel para meninos Kel, Ken e Kel Dois caras Muitos loucos Muitos loucos Muitos loucos Meu Deus, galera Quem será Quem você acha que vence mesmo? Quem ia vencer? Acho que ele Tipo Ai Ele bem que o Trunks é um bem filho da mãe Eu ainda tentava te proteger Não Não acaba o vídeo Mas galera Se você gostou do vídeo Se inscreva É isso aí Falou E fui Tchau Acabou Acabou Tchau 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 Tchau